Boa, boa, boa. Olha, esse aí, se eu não me engano, é o Chaves. Na verdade, esse cara aí é o protagonista, né? Porque o que mais a gente vê nas capas do jogo é ele, né? Mas a gente vai dar um confere aqui quantos agentes nós temos aqui, logo nesse iniciozinho, tá? Vamos ver aqui, ó. Agentes. Tá, ali embaixo, ó. Embaixo nós temos ali, ó, o nosso amigo aí, né, ó. Vamos ver se ele fala alguma coisa? Não, eu acho que ele fala só quando a gente puxa pra ele. Olha, ele é um veterano, tá vendo, ó. Toda a descrição dele aqui, um veterano, é o Chaves. Vanguardia. E, vamos lá, vamos ver quem é essa aqui. A Ace. É uma caçadora implacável essa daqui, a Ace. Tá bom. Quem é esse aqui? Tá liberado os três por enquanto, tá? Esse é o Squire, beleza. E aí, nós temos mais personagens aqui, guys, ó. Madame Schill. Nós temos o Hans. Cavalieri. Nós temos também, ó, a Braba com a pistolinha cromada ali na mão. Temos aqui o Larsen. Beleza, boa. E temos aqui também a Yumi. Galera, seguinte, olha só. Eu tenho mais 500 pilas que já veio pra mim no jogo. E cada personagem desse, cada gente custa aqui, então. Tá bem aqui, ó. Tinha a minha webcam, não vou tirar a câmera daí agora, né, webcam. Mas eu vou escolher um deles pra gente comprar a mais aqui. A Madame aqui, ela usa arca e flecha, perícia. Ó, opa, olha que legal. Tá vendo? Você consegue ver ali, ó. Ó, a perícia dela é como se fosse um poder que ela tem aqui, ó. Aqui seria o quê? Tá, tá. Eu, particularmente, não gostei muito dela, não. Deixa eu ver o Hans. Hans aqui, ele... Tá, ele tem outro poder. Perícia dele tá ok. Passiva, deixa eu ver a nossa amiga Cavalieri. Olha, ela tem duas pistolas, né, pistola dupla. A perícia dela, investigação e tal. Passiva, salto de tigre. E o Hans? Não o Hans, não. O Larsin. Ele tem uma pistolinha braba, que a gente viu aqui. A perícia dele aqui, ó. Passiva aqui. Merci beaucoup. Então, cara, não sei qual que eu pego deles. Eu gostei muito da que tem a pistola, né, que é essa aqui, ó. Cavalieri, ó. Eu acho que eu vou comprar a Cavalieri. Eu tenho os 500 aqui, quer ver? Só segurar. Desbloqueamos mais um agente. Então agora nós temos quatro opções aqui. Você tem que se disfarçar como uma pessoa qualquer na multidão. E tem que armar e desarmar os dispositivos. Pra segurar vantagem, extrair pacotes de... De outros rivais aqui. Então o jogo, ele é bem assim, tá? Ele é bem... Só que eu vou te contar, hein. Caraca. Eu não sei. Essa arma de longo alcance não tá legal. Eu vou deixar a minha experiência fazer o que eu falo. Boa, Chaves. Chaves, vamos contigo, guerreiro. Veterano. O cara é veterano. Quem sabe? A gente vai dar um lá, né? Quem sabe, né? Canal do Dri chegando aí. Que isso, Dri? Seja bem-vindo, meu parceiro. Tô bem, graças a Deus. Estamos aqui de lançamento. Conhecendo o joguinho aqui. Vamos lá, né? Vamos que vamos, meu parceiro. É isso aí. Seja bem-vindo aí. Você sempre é bem-vindo aí. É da casa já, né? Vamos lá. Agora nós vamos com o Chaves. Chaves. A operação é em marcha. Esse jogo... Esse jogo foi lançado tem algumas horas, Dri. Digita exclamação jogo pra mais informações do jogo, tá? Exclamação jogo. Tudo junto. No chat. Operação Silver Rift. Ó, olha o Chaves. Pau de... Ih, a pau de esfarce. Nossa, olha isso. Gravatadinho. Tá. Desativa os terminais da câmera. Tá. Beleza, cara. Eu preciso só entender meio essa questão de desativar porque tá meio crica pra desativar isso aqui, viu? Ó, pra entrar aqui, por exemplo, eu requer ali, ó, cinco unidades. Tá. A chave azul. Tá. Pô, mas o cara ali, agora ele saiu. Eu poderia ter entrado junto ali, mano. Não deu. Ó. Tá. Ok. Coletei aqui. Coletei aqui. O que que tem aqui? Ah, minha saúde tá completa. A gente pode se alimentar ali. Vocês viram, né? Alguém abriu esse cofre. Você pode... Ó, ó, hotdogão, vi. Brinca, ó. É que a minha saúde tá completa. Senão eu ia mandar um hotdogão pra dentro aqui, ó. Mas agora... Agora não... Agora não vai dar, né? Tá bom. Beleza. Guarda a arminha, guarda a arminha. Ó, Liz, chegando aí. Salve, Liz, minha querida. Como é que você tá? Tudo na paz? Pegaram aqui já. Já abriram. Tá. Ó, os manequins aqui. Ó, que jogo. Mano, o jogo tá legal pra caramba. Beleza, Liz. Beleza. Tudo jóia. Ó. Ó a música. Top, top, topzera. Vamos lá, vai. Vamos se concentrar no trabalho, né? A gente tem que trabalhar... Opa. Quem é aquela ali? Deixa quieto. Ó, dá pra se alimentar, mas agora eu tô com a saúde completaça. Dá pra ligar a água aqui? Ó, caraca, mano. Você liga a água ali, ó. Ô, Liz, digita aí, Liz. Exclamação jogo. Tá, beleza, mano. Sai agora daí, tio. Chega, chega. Chega de lavar a mão. Caramba, eu não queria mais sair dali. Ó, aqui também tu pode comprar saúde e tal. Saúde, vida. Comprar saúde é boa, hein, gente? Caraca, olha isso, gente. Que doido. Dentro do banheiro. Ó, dentro do banheiro, velho. Ó, o bocão aqui, ó. Ó, o bocão aqui. E aí você tem como comer alguns bang ali. Caraca, você é louco, tio. E aqui? Nada. E aqui? Ó, ó, que tem, hein? Boa, boa. Peguei, peguei. Tá, ok. Vamos ver se aqui tem mais informações. Ok, a gente vai ter que coletar o máximo que a gente puder de informações, pra gente poder abrir as portas, né? Boom, boom, boom. Beleza, vamos lá, né? O que tem aqui nesse vaso brilhante? O vaso é neon em volta. Vou atrás do jogo. Ô, Dri. Bacana, Dri. Bacana pra caramba, cara. Foi lançado, tem pouquíssimas horas o game. Opa. Aí, ó. Ah, eu já peguei aqui, né? Nessa lanchonete. E aí? E aí? Ah, eu posso me disfarçar como ele, tá vendo? Esse cara aqui, ó. Presta atenção, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó, eu fiquei igualzinho àquele cara ali, ó. Esse cara aí, ó. Agora é o irmão gêmeo meu, esse cara aí. Você consegue disfarçar iguaizinhos alguns personagens. Opa, já pegaram aqui. Já pegaram esse aqui também, hein? Caraca. Tá, eu tô completo ali, ó. Eu tenho 10, ó. Eu já posso abrir... Posso abrir qual aqui, será? Será que esse aqui eu consigo abrir? Consigo abrir. Isso aqui é legal, hein, gente? O jogo é interessante. Ó, abri essa área. Cara, eu não sei por que que tem hora que eles acabam nos achando, cara. Eu não sei o porquê. Tá vendo, ó? Agora a minha cobertura tá... Tá escrito cobertura incorreta lá em cima. Ó, ih, tá vindo aqui, ó. Eu acho que se ele me ver vai dar zebra, hein? Tá. Vamos ficar de boa por enquanto aqui, ó. O que que é isso aqui? Não dá pra pegar, não dá pra pegar. Ó lá, ó. De novo, ó. Foi ela que me descobriu, né? Ó, ela tá vindo, ó. Ó. Cala a boca. Cala a boca, tia. Fica de boa aí, vai. Eu tô de saco cheio já, hein. Vai ir dedurando a gente aqui, pô. Para, mano. Ah, eu não tenho cinco unidades. Eu tenho três ali, tá vendo, ó. Vocês tão vendo como funciona o jogo, gente? Tem um olhinho na parte de baixo que eu tenho três. Três ali, ó. Ah, aqui eu consigo pegar mais três, ó. Vem, vem. Work. Ó, você viu? Agora eu tenho seis. Vocês tão vendo? Ah, não, cara. Tu vai sentar na hora de trabalho não, né, nego? Ó, agora eu posso vir aqui. Tá vendo? Aqui requer cinco unidades, ó. Presta atenção. Games do careca. Que isso, meu querido? Seja bem-vindo à gameplay do Nobrega. Abri. Você viu? Abri e peguei um. Eu tenho agora um cartão azul, né? Vocês viram ali que eu tenho um cartão azul? Ó, aqui requer oito unidades pra gente abrir essa porta. Só tem um. Só tem mais dois. Não. Não, 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 não. Mano, eu pensei que ela ia me derrubar, velho. Faltou pouco pra ela me derrubar. Caraca, 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 caraca. Cobertura. Cobertura tá em ordem. Ai, meu Deus. Quase que eu morri, gente. Vocês viram aí? O rival desativou um terminal. Caceta. Um dos rivais aqui, ele desativou um dos terminais já, mano. Ele foi mais rápido que a gente. Ô, Dri, tá vendo como funciona? Esse olhinho aqui embaixo, eu tenho tipo um papel. Vamos supor, um papel. E aí, tudo aqui exige que você tenha um, dois, três, cinco. Certo? Então você tem que ir atrás desses papéis, tá? Ó. Tá ok. Consegui ali um cartão. É, é diferente, né? Um jogo diferente, né? Ó, tem coisa aqui, tá vendo? Você vem aqui e coleta, ó. Coletei mais um. Agora eu tenho dois, tá vendo? Aqui requer um pra abrir. Então eu tenho. Ó, abri, peguei. Tá vendo, ó? Aqui exige quanto? Aqui já tá aberto. Então aqui foi onde eu abri? Não, não sei. Peraí, se eu entrar aqui, será que você é descoberto? Tá, beleza, beleza. Tô saindo, tô saindo. Ah, mano, ela me viu. Acabou a munição. Vai na porrada. Porrada, derrubei na porrada. Acabou a munição, cara. Você acredita? Ah, ele levantou? Ah, aqui eu só meio que nocauteio ele, né? Eu não... Tá, entendi. Tudo bem, tudo bem. Vai, 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 vai. Vou me disfarçar de vigilante. Pronto, agora eu sou o grandão. Vamos coletar tudo que eu posso aqui. Mano, porrada na orelha do maluco. Eu odeio isso, você viu? Caraca, tem coisa demais aqui dentro dessa sala. Olha isso. O que é isso, cara? Gostei dessa sala aqui, velho. Tá, easy, easy, easy. Abre aqui o cofrão verde. O que é que tem aqui dentro? Chip de sobrecarga completo. Tá, então tá. Não consigo pegar. Vamos sair, vamos sair. Caraca, velho. Você é doido. O jogo é muito bom, cara. Olha o Pael chegando aí, ó. Tá, então agora eu tenho três documentos ali. E eu tenho algumas melhorias na parte de baixo, que vocês podem ver do lado esquerdo, ó. Tenho munição agora. Agora eu tenho munição. Bora, Pael. Tamo junto, meu querido. Ó, vida, vida, vida. Importante, importante. Vida, vida. Ai, delícia. Peguei vida. Peguei vida. Peguei vida. Vamos pegar aqui mais dois aqui. Peguei mais aqui. Será que tem alguma coisa aqui nos bocões? Nada aqui. Opa, tem aqui, hein? Ô, Liz, o jogo é divertido. Quando você... Ó, dentro do banheiro, mano. Tem os petisco dentro do banheiro, velho. Ai, caraca. Deixa eu ver como tá a minha saúde. Deixa eu ver. Quanto custa aqui mais saúde? Ah, não dá. Tá completa agora, nesse momento. Ok. Gente. Oi, morena. E aí? Como é que tá? Tudo beleza? Ih, não quis papo comigo, não, filho. Não quis papo comigo, não. Ele viu que a morena ali, ó. Zarpou. Fui falar com ela numa boa. Ah, ok. O que é isso? Vamos abrir aqui o cofrão. Ah, o meu chip de sobrecarga tá completo, cara. Poderia não ter aberto ali. Tudo bem, vai. É a musiquinha, né, cara? A musiquinha é muito boa, né? Tipo, musiquinha realmente de investigação e tal, né? Beleza, gente. Agora vamos fazer o seguinte. Ó, eu tenho quanto ali? Eu tenho oito. Eu vou tentar desativar um terminal, cara. Um dos meus... concorrentes, no caso, vamos dizer assim. Já desativou um, né? Ah, eu tenho já aqui. Peguei. Ó, eu tenho dez já, ó. Aqui, quanto aqui, Padre? Ih, caraca. Ó lá. Desativaram a câmera de segurança, velho. Tá, peraí. Vamos fazer o seguinte. Vamos até ali, ó. Tá. Aqui é a sala dos vigilantes, onde eu tô, ó. Presta atenção, onde eu vim parar. Sala dos vigilantes. E aí, grandão? Nada aqui pra mim pegar, não? Vamos subir? Cara, eu tô explorando, cara. Tô conhecendo o jogo junto com vocês. Então, tudo que a gente aprender nesse início de gameplay aqui é interessante. Eu tenho que roubar espianeto. Eita. Ah, mano. Ô, louco. Dois contra um, pô. Aí é sacanagem demais. Que isso, gente? Ó lá. Informações da minha missão, ó. Ô, Madame Schill. Pô, que isso, tia? Olha lá. Eu peguei 40 dos papéis, igual a 120 de XP. Peguei 3 melhorias de campo. Peguei uma chave. Missão finalizada ali, ó. Introdução dela câmera, igual a 50. Eu ganhei 590 de XP. E ganhei uma maestria lá embaixo. Subi dois níveis. Não, nível 2 agora. Poxa, gente. Olha, iniciozinho de jogo. É interessante pra gente ir descobrindo aqui. O jogo, ele é diferente, tá? É bem diferente. Ele não tem um português PPBR. Então, a gente tá de espanhol e inglês aqui. Mas, esse aqui foi o iniciozinho de gameplay, tá? E aí, eu vou fazer um português PPBR. E aí, eu vou fazer um português PPBR. E aí, eu vou fazer um português PPBR. E aí, eu vou fazer um português PPBR.